Olá, boa noite! Tá funcionando isso aqui? Eu finalmente fiz um update do Facebook Agora tá tudo tão diferente Eu não sei, tava diferente Do jeito que eu sempre faço? Ah, vamos lá Ah, agora eu acho que tá funcionando, né? Tem que ir balançando Olá, bom dia Boa noite pra quem tá no Japão Bom dia pra quem tá no Brasil Otsukaru-sama desu Quem trabalhou até agora Ah, agora tá funcionando Tá todo mundo aí já Oi, Zaura, Vânia É... Guiri-guiri, né? Guiri-guiri nada, tô atrasada Prazer Boa noite Tá todo mundo aí já entrando Então vamos começar A gente tá falando sobre sode, 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 segunda sode Terça sode e hoje também sode Mas hoje, gente, a gente vai usar Algumas palavras Aprender algumas palavras Objetos utensílios que a gente usa Para fazer o sode, a limpeza Ok? Vamos começar então Gente, ó, já tô melhor, tá? Ontem que tava bem Tava feia a situação, mas hoje eu já tô mais Descansada E não consegui ver os comentários Na aula de ontem Terminando aqui Se tudo continuar na paz Aí eu volto lá na aula de ontem E respondo os comentários de ontem Que não deu tempo Ok? Vamos virar a câmera então Então vamos lá, gente É a aula número sete e oito É a parte três Dessa... Falando sobre limpeza Então, primeiramente A gente vai usar a seguinte gramática O objeto Como eu falei A gente vai estar estudando Aprendendo os objetos Que a gente usa Para fazer o sode Então, objeto A gente vai usar a partícula O O Quem usa, usa alguma coisa Para outra coisa A partícula Objeto direto O O Então, objeto O E o verbo aqui É Tsukai Mas Tsukai Mas Tem um Tsu Quando a palavra começa com Tsu Fica um pouco difícil de pronunciar Pra gente Pra nós brasileiros Tsukai Mas Tsukai Mas Começa por uma Por um fonema que a gente não tem no Brasil Tsukai Mas Que significa Usar Utilizar Então Objeto O Tsukai Mas Utilizar Esse objeto Utilizar Esse objeto Ok? Então vamos para os exemplos Esse que a gente viu ontem Pano Pano de chão Pano de limpeza Em geral A gente chama de Zoukin Zoukin É o Zoukin Zoukin É verdade? Então aqui Colocando no lugar do objeto Zoukin Então fica Zoukin O Tsukai Mas Zoukin O Tsukai Mas Ou seja Usar O Pano Usar O pano Pra limpeza Zoukin O Tsukai Mas Tsugi Ah Tem que balançar Esse aqui O balde O balde a gente chama De Baketsu Esse no final Aqui É um Tsu Então fica Baketsu Baketsu É o balde Então a frase fica Baketsu O Tsukai Mas Baketsu O Tsukai Mas Usar O Balde Baketsu O Tsukai Mas Tsugi Esse aqui É o tipo Esfregão Esse aqui Chamam de Mop Mop Mo Chisai Tu E o Mop Mop Tem que dar aquela Pausa Mop Que é o esfregão Então Mop O Tsukai Mas Mop O Tsukai Mas Usar O esfregão Usar Esse Mop 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 Tsugi O próximo Esse aqui Também a gente Falou ontem Soji É limpeza E ki É a máquina Então máquina De limpeza Soji Ki Mais uma vez Soji Até aqui A gente tem falado Que é limpeza Soji O ki Quer dizer máquina Esse aqui Nesse caso Nesse aqui Então Soji Ki É a máquina De limpeza Ou seja O aspirador De pó Soji Então a frase Vai ficar Soji Ki O Tsukai Mas Soji Ki O Tsukai Mas Usar O aspirador De pó Tsugi Ah Esse aqui Todo mundo Tem na cozinha Né Sponji Esse aqui É fácil Sponji 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 O tsukai Mas Usar A esponja Sponji O tsukai Mas Sponji O tsukai Mas Usar A esponja Tsuki Esse aqui É do banheiro É aquela escovinha Né Do banheiro O banheiro A gente chama de Toire Então Toire Burashi Opa Toire Burashi Toire Burashi É a escova Burashi É escova Toire Banheiro Então escova Do banheiro E a frase Fica Toire Burashi O Tsukai Mas Toire Burashi O Tsukai Mas Tsugi Esse aqui É tipo É uma vassoura Aqui no Japão A vassoura é bem pequenininha O cabo Ele é bem curtinho Pra quem tá aqui no Japão Sabe do que eu tô falando É Hōki Isso aqui chama de Hōki 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 O tsukai Mas Hōki O tsukai Mas Que é Usar A vassoura Hōki O tsukai Mas Tsugi Esse aqui Desentupidou Desentupidou De ralo De banheiro Será? De ralo De qualquer ralo Ou do banheiro É o Raba Kappu Esse aqui Se olhar bem É um copo Que fala Kappu Kappu E Raba Vem de Rubber Que é Plástico Borracha Borracha seria Não é plástico Não é de borracha Então Raba Kappu Tem um Nobasu E tem um Chisaitu Então Raba Kappu Raba Kappu Raba Kappu Então vai ficar Raba Kappu O tsukai Mas Usa O Desentupidou De pia Desentupidou De Sei lá Vasa Desentupidou O próximo Rodo O rodo A gente usa Pra Tirar a água Fazer Tirar a água Não é Tipo Como é que fala É Tirar a água Passar Onde está molhado Pra Tirar o excesso De água Então Água A gente chama De Mizu Mizu Então É isso aqui Mizu Tem na palavra Também Mizukiri Mizukiri Waipa Mizukiri Waipa Mizukiri Waipa Então Vamos lá Ah Passei demais Ok Então Mizukiri Waipa O Tsukai Mas Mizukiri Waipa O Tsukai Mas Wipa Também É o Limpador De para-brisa Do carro Então parece Wipa Mizukiri Waipa Tsugi Esse aqui Apa 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 a gente chama De Chiritori Chiritori É apa Pajirishu Chiritori Então a frase fica Chiritori Deve ter isso aqui Onde que guarda Os produtos de limpeza Os utensílios Esses objetos Que a gente está falando Isso aqui a gente chama de Sojiroka Sojiroka É o armário Para as coisas de limpeza Sojiroka Ok Gente Deixa eu virar a câmera aqui Pera aí Só um pouquinho Ok Muita gente chegando no meio Gente Dá uma olhadinha Volta no início Tem bastante vocabulário Acredito que É um vocabulário Que a gente não Não estuda em livro Não tem nos livros De Nihongo Você nunca vai ver Mas é um vocabulário Que a gente precisa No dia a dia Precisa nas fábricas Que tem o horário Do Soji E é isso gente Por hoje Qualquer coisa Deixa aqui nos comentários Se eu deixei de falar Alguma coisa Que vocês geralmente fazem No Soji De vocês Aí quem sabe A gente pode fazer Um 4 Fazendo limpeza 4 Amanhã a gente vai estar falando Sobre ainda Amanhã Gomi Amanhã a gente vai falar Sobre lixo Aqui no Japão A gente tem que separar Os lixos Então a gente vai falar Sobre isso amanhã Ok Gente É isso por hoje Muito obrigada a vocês Que estarem assistindo Compartilhem o vídeo Gente Antes de Umas 30 minutos antes De eu conseguir Aqui de entrar na live Gente Faltam 5 pessoas Para 5 mil inscritos No Youtube Corre lá Vai ver que vai Que você é o número 5 mil Dá sorte Então é isso Mata Ashta Até amanhã Bye bye